Este vídeo é um apoio de Lobato Games. Seus jogos favoritos, em ótimos preços, até 12 vezes, é só na Lobato Games. E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza? Aqui é o Assassin. E hoje eu tô aqui com o Guarja Gamer. Fala aí, cara. E aí, galera, tudo beleza com vocês? E vamos que vamos à última corrida aqui, galera, do evento do GTA, né? Aniversário do GTA San Andreas. E, galera, vamos que vamos. Mais uma corrida aqui. Essa aqui é sobre duas odds, uma corrida de moto. Então, vamos lá, mano. Isso aí, pra fechar o evento do aniversário de 10 anos do GTA San Andreas, galera. Então, vamos que vamos. Estamos aí com a galera do comando, o Contente 54, o Rafa APR e o Pedro 15072... 003, eu ia falar 007. Então, é isso aí, pessoal. Vamos começar aqui a corrida? Vamos que vamos. Vamos lá, galera. Dessa vez eu vou tentar ganhar aqui, cara. E... E, cara, será que vai... tá valendo... Cara, dessa vez eu vou com a Akuma. Eu vou de Akuma também. Azar. A última vez eu fui de Akuma, se eu não me engano, eu ganhei, cara. Foi uma corrida bem antiga, nossa. Vamos colocar aqui, celebração do comando. É, eu tô... É, a última vez ia ser uma off-road, eu fui de Sanchez, acabei... É, eu fui de Akuma, cara, e a galera toda foi de Sanchez, tá ligado? Eu mesmo, mesmo que Akuma dava uma chacoalhada, me sumi da frente dos manos. Mas vamos lá. Então, vamos lá. Agora eu tô de Akuma. Só aguardando aí a galera. Eu tô de Akuma também, tava pronto. Não sei quem é que não... Será que tá todo mundo de Akuma, hein? Ih, o Contente não tá de Akuma, não. Ih. Ih. É, mas é só ele, hein? Galera toda aí de Akuma. Uhum. Vamos lá. Bom que vamos. Tá prometendo, hein? 3, 2, 1... Go! Foi, peguei o boost. Peguei o turbo. Caraca, já saí peixando. Nossa, nossa. Nossa, nossa. Eu peixei ali, eu acho que em todo mundo. E tô na tua cola aqui, ô Assassin. Eu tô vendo. Já saímos meio que na frente aqui. Ai. Ah, eu caí também. Já deu, eu tô dando ressourando aqui. Nossa, eu já dei já. Calma aí. Ai. Aí. Ih, tô em primeiro ainda. Caraca. Todo mundo deve ter caído. Ah, não, não. O Contente tá na cola. Ah, o Contente me jogando pra fora. Qual é a Contente? Opa, eu entrei em primeirão, hein? Porra. Opa. Daí sim, eu freiei. Quando vocês caíram ali, eu freiei. Me jogaram pro lado, pô. Eu ia fazer a curva perfeitinha. Caraca, insano. E olha aqui, ó. Olha a partezinha aqui de faixa, mano. O cara que... Quem era o cara que não tinha pegado a Kuma aí? Foi o Contente, eu acho. Pois é, ó. Já vai sair meio que na desmontagem. Eita. Nossa, quase que eu fui atropelado aqui. O que houve aí, mano? Um carro. Um NPC maluco me fechou. De carro. Esses NPCs são muito loucos, cara. Muito, cara. Vamos que vamos, pessoal. Estamos aqui numa velocidade insana. Mano, só administrar agora, hein? Entramos em primeiro aqui, só administrar. Mas o problema é que... Vocês não estão tão longe não, hein, Guarujão? Não, a minha vantagem não tá grande, cara. A minha vantagem tá bem pequena. Nas curvas eu consigo ver os caras atrás de mim. Mas, administrando aqui dá certo, hein? Tô subindo aí o morro, hein? Cara, a Kuma dá um zero, sim. E eu acho que o cara que tá de Sanches... Quem é que... Não, não é. Não, não. É o cara da Kuma. É o Pedro. Bora, vamos que vamos. O Rafa ficou em primeiro aí. Era o Rafa. Era o Rafa. Isso mesmo. O Rafa tava em primeiro. Não, mas eu tô em primeiro ainda. Eu tô chegando aí. Eu tô em primeiro. Mas ele tá na minha cola. Ele pegou o meu vácuo. Ah, ele me jogou. Me jogou pra fora. Vamos, vamos, vamos. Vamos passar do Guarujá, galera. Vamos passar do Guarujá pelo menos. Porcaria, mano. Tô vendo os dois já. Tô vendo os dois. Ah, cara, o Rafa me deu um coice aqui, mano. Eu também levei tu contente. Senão eu ia estar em primeiro ainda. Eu vou pegar o vácuo dele. Passei, passei, passei. Boa. Passei, passei. Consegui entrar bem aqui na ponte. E o Rafa do Guarujá saiu, hein. Mentira. A galera saiu. Ih, caraca. Tem uma rampa. Teve um que saiu só. Caraca, mano. Que corrida louca. Tu pega uma parte de umas pedreiras aí, mano. Ah, eu vou passar na água. Tem um cara atrás de mim, hein. Não, eu consegui passar. É tu que tá atrás de mim? Não. Eu tô em terceiro. Eu tô em primeiro, cara. Mas tem um maluco atrás de mim. Não sei quem é. É o Rafa. É o Rafa PR. Acabou já? Caraca, mentira. Acabou, cara. Corrida bem, bem rapidinha. Nossa, hein. Como o próprio Guarujá disse, eu pechei ali na ponte, galera. Eu acabei pecando na curva. Fiz ela muito rápido. Sim, cara. Eu passei naquela ponte sem querer. É. Essa corrida eu ganhei aqui na sorte, sério. A corrida foi rapidinha, cara. Vai querer... Ah, não. Não tem como repetir porque é um evento. Não, é evento, né. Vamos lá. Pode crer. Caraca. Estão vendo aí o Contente chegando. O Contente me jogou pra fora, senão eu tava primeiro ainda. Cara, tu não tem noção de quantos carinha eu vi pulando pros lados, cara. Indo pros lados. Eu não sei o que eles estavam fazendo, mano, mas foi insano. Eles estavam jogando uns aos outros. Nossa, eu ganhei 3 mil só. E 10 mil de RP. Estou no nível 43 agora. Eu subi dois níveis já. Boa, boa. Boa. Celebração do comando. Nossa, beleza. Então, galera, chegamos aí em terceiro. Fazer o quê, né? A diferença é de 10 segundos pra vocês. Porque eu tinha morrido. Caraca, 22 mil, mano. É. Esses eventos estão dando muita grana. Uhum. Beleza, galera. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que se vocês querem jogar com a gente, é só entrar no comando. Ele tá na descrição, beleza? E eu acabei perdendo por um ponto do Contente. Se eu chegasse em uma posição acima, eu ganhava. Galera, eu não vou nem manifestar, galera. Porque eu ia estar em primeiro, tá? Então... Uhum. Não, brincadeira, galera. É que eu não peguei as duas primeiras corridas, cara. Então... Pois é. Não deu, não deu. Mas deixa pra próxima, galera. Parabéns ao Contente aí que ficou em primeiro lugar. Verdade. Pois é, galera. Então, como eu tava falando, não esque... É... Pra quem quer jogar com a gente, é só entrar no comando. O link tá na descrição, beleza? Pra quem quer conhecer o canal do Guarujá, link também na descrição, tá legal? Só dá uma passada lá, canal bem legal. E... Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like. Se possível, favorito. E é lógico de se inscrever, caso ainda não sejam inscritos, pra receber muito mais vídeos como esse. Então é isso aí, Guarujá. Dá um tchau aí pra galera. Galera, muito obrigado a todos vocês que assistiram. Espero que vocês tenham gostado aí desses cinco eventos aí, né? Cinco corridas. Na verdade, cinco missões, né? Cinco missões, não era só corrida. É, na verdade, cinco missões aí do evento. E eu acho que era isso. Se vocês gostaram, ajudem aí compartilhando o vídeo, deixando um like, um favorito e um comentário. Se inscrevendo no canal do Assassin aí. Eu acho que era isso, galera. Muito obrigado por tudo e a todos. Isso aí, galera. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima e valeu. Fui!